Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate. Que falta de sorte. Uma libélula, também conhecida como Anisoptera nanoflébia. Fascinante. E aqui, Muscomorpha neoptera. Esta Anisoptera nanoflébia estava realmente deliciosa. Oh, e esta Muscomorpha neoptera? Uma gostosura. Pela madrugada, não podem só comer frutas como todo mundo. Eca, frutas. Eu não. Não precisamos de frutas. Para ficarmos saudáveis, são cinco insetos por dia. Miguel, como amigos sapos, não gostar frutas. Miguel preferir bananas. Ai, vida. Que falta de sorte. Olá. Meu nome é Pollux. Eu preciso da Turma da Floresta. Se precisa da gente, por que não acionou o sinal? Desculpa. Eu bem que tentei, mas eu quebrei o cabo. É o tipo de coisa que acontece comigo o tempo todo. Eu tenho um azar. Que nada, Pollux. Azar não existe. É coisa da sua cabeça. Se não acredita em mim, espera só um pouquinho que você vai ver. Quer dizer que algo deveria estar acontecendo com você agora? Uhum. Tá. Podemos parar com essa bobeira. Pollux, você é supersticioso. Só isso. Uhum. Acreditam em mim agora? Ah, e também esqueci de dizer que costumo dar azar para as pessoas perto de mim. Bobagem! Viu? Eu não falei? Tá legal, Pollux. Não sei se é verdade, mas nós vamos te ajudar. Ah, obrigado. Eu preciso recuperar o único amuleto da sorte que funciona contra meu azar. Um buquê de treze trevos de quatro folhas. O último murchou todo e não funciona mais. Preciso pegar um novo no topo da montanha verde. Ah, essa missão é pra mim. Vou voar até lá e trazer todos os trevos de quatro folhas. Ah, não. Isso não funciona assim. Pro meu azar acabar, eu mesmo tenho que pegar os trevos de quatro folhas. Eu tentei algumas vezes, mas meu azar me impediu de chegar lá em cima. É claro. Não poderia ser tão simples. Então vamos pra montanha verde no nosso balão, Pollux. Gilbert, eu não acho uma boa ideia entrar numa máquina voadora com ele. Qual é, Maurice? Não vai acreditar nessa superstição boba. Vamos, todo mundo pro balão. Vai ficar tudo bem. Ah! 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 Oh, Zeus! Esmagaram o Gilbert! O azar. Para com essa história de azar, Pollux. Isso não existe. Tudo bem. Vamos tentar chegar a pé. Vamos tentar chegar a pé. Tua cara! Tua cara! Ótimo. Despistamos. Coincidências. São só coincidências. Só coincidências. Ó, Zeus. Não tá melhorando. Tá legal. Vamos. A água é realmente perigosa pra mim. Uma vez quase me afoguei numa poça. Não esquenta, Pollux. O Junior vai ver se é seguro pra você. Ah, aí está ele. Ah, sem peixões, sem crocodilos, sem cobras marinhas, sem diques pra romper, podemos ir. E a grande final do concurso de mergulho artístico categoria Peso Pesado comece. Competição de mergulho? Categoria Peso Pesado. Uma emocionante competição nos espera. Vamos lá! Um lido mortal pra frente de Jean-Michel. Raymond prossegue com um mergulho direto. E Raul, um giro duplo perfeitamente executado. E o azar. Cuidado aí embaixo. Com o azar do Pollux, é um milagre nós ainda estarmos vivos. Veja pelo lado bom, Maurice. Apesar do azar, estamos do lado certo do rio. Ah. Isso é loucura. Tirando eu e você, todo mundo parece acreditar nessa história de azar. Se Miguel jogar casca de banana no chão, castor cai de novo. Ô Miguel, você também não tá acreditando nessa história de azar. É, Miguel acreditar um pouquinho. Minhas listras, minhas listras. Olha, isso é por causa do... Do azar. Tá, entendi. Que azar. Não vejo a hora de você pegar seu buquê de trevos. Parem de falar de azar. É tudo uma questão de coincidência. Isso de azar não... Muito bem, Gilbert. Você desviou. Mas, mesmo assim, você pisou em um... A montanha verde é no final dessa trilha. Mas essas pedras podem cair a qualquer momento. Gilbert, alguma ideia pra não sermos esmagados? Você tá bem, Gilbert? Não, eu não tô bem. Não tá vendo? Se existe mesmo azar, toda minha teoria científica sobre o mundo cai por terra. Não adianta prever. Não adianta calcular. Não adianta pensar. Olha, Gilbert, está exagerando. Trate de se controlar. Vamos continuar. Mas, a partir de agora, na ponta dos pés, não faremos nenhum barulho e nenhuma vibração. Todos entenderam? Miguel não jogar casca ou o castor cai. O que Miguel fazer? Miguel comer. Pensa não, Miguel. Corra! Quase sempre que eu corro, as coisas não acabam muito bem. Nós não temos outra escolha, Pollux. Como vamos atravessar isso? Miguel carregar Pollux? Não, é muito arriscado. Tenta parar a rocha, então. Não! Gilbert, se ficar calmo agora e conseguir pensar, Miguel não vai aguentar muito tempo. Mas quando se trata do imprevisível, meu raciocínio não adianta. Espera aí. Se tivermos certeza de que o imprevisível existe, então ele vira previsível. Patrícia, venha cá, por favor. Me leve para o outro lado agora. Vai, Pollux! Atravessa agora! Gilbert, você ficou maluco? É mais perigoso que cascas de banana. Confie em mim, Patrícia. Não importa o que aconteça, parece que o Pollux sempre escorrega nas cascas de banana. Eu estou usando o azar para salvar a vida dele. Entendeu, Pollux? Eu acho que entendi. Nossa vez, Miguel. Puxa, evitamos o pior. Oh, peraí, Pollux, não se aproxime da beira. Então, Pollux, podemos começar a colher seus trevos. Ai, obrigado, turma da floresta. Que alívio! Então, um, dois, três... Tudo fica bem quando acaba bem. Gilbert, o que está fazendo? Você não acredita em superstições? Eu mudei de ideia, Patrícia. Se é tudo obra do acaso, eu desisto da ciência e escolho a sorte. Onze, doze e treze. Prontinho. Proteção contra o azar. Eu sabia que sorte e azar não existiam de verdade.